aonde ele vai, ele pode ir de caba-rabo, vamos falar aqui, aquele português aí, no Brasil, onde ele for, vai ter multidões se rendendo a ele aí, querendo falar, querendo tocar, querendo ver ele, não querendo xingar, agredir, bater, né, onde ele for, ponta a ponta no Brasil. Já o Lula, cara, ele ganhou, certo? Ele ganhou, ele teve mais votos, então era pra ele ser mais querido que o Bolsonaro, é a lógica, não é, gente? Pô, eu ganhei, eu ganhei, quer dizer que a maioria das pessoas gostam de mim, só que aí, até pra tomar um banho na praia, ele tem que mandar desocupar a praia pra ele banhar, banhar, porque se não vai acontecer alguma coisa, um bate, né, um bate, porque, pô, esses caras deviam ser eleitor dele, já que o cara tem a maioria, esses banhistas ali deviam ser eleitores dele ali, metade, né, pela lógica, metade ali tinha que ser eleitor dele que tá querendo ver ele, né, pedir benção ao pai aí, por ter ficado rico, porque o pai tirou eles da pobreza, no mínimo, no mínimo, teria que ter acontecido isso, acho muito estranho não ter acontecido, né, mas, e o Moraes aí liberou o Dino, ó, pai, pai, benção, posso liberar as imagens lá? Ó, 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 ó Foi apenas uma estratégia para desviar o foco de alguma coisa. Há muitas coisas que estavam acontecendo nesses dias aí, né? Muita coisa aconteceu e o foco foi desviado para essa outra coisa.